Olá, tudo bem? Então vamos definir aqui a nossa tabela. A gente pode vir aqui no nosso projeto, fechar aqui o model, fechar aqui a migration. Vamos aqui abaixo. Ah, mais um ponto, né? A gente também tem a namespace base tables aqui acima. Então a gente pode tranquilamente vir aqui, tables, columns, tá? Pegar aqui o nosso text column, make. Então você vai ver muito essa interface make aqui para a construção dos inputs, para a construção das colunas, tá? É uma interface padrão em basicamente todos os componentes aqui do filament. E aí para a nossa coluna a gente vai respeitar, por exemplo, eu quero exibir o id, tá? Eu quero exibir o name. Eu quero exibir o nosso created at. Eu acho que por hora é isso. acho que isso aqui já ajuda a gente nesse ponto, tá? Então vamos atualizar aqui. E aí está aqui para a gente a nossa id, o nome e o criado em. Ó, um ponto importante é aquelas ações que eu comentei com você dessa listagem, a ação em linha, que está em actions, só temos o edit, tá? Está aqui. E aí a ação de buck action, que é a ação em massa em cima da tabela, ela está aqui relacionada a esse checkbox. Então se eu marcar aqui, vai aparecer o buck actions, que a gente tem o delete selected, tá? Que é justamente o que a gente viu lá que tinha buck delete ali, tá bom? Então você pode selecionar um específico, nesse caso como só tem um ele que entende que são todos, ou você pode marcar todos de uma vez aqui acima, tá? Na linha do header da tabela, tá bom? Então, tecnicamente bem tranquilo, realmente não tem mistérios nesse caso. E aí você pode, por exemplo, eu quero modificar, não modificar, mas formatar a data. Então eu posso chamar aqui o método date e passar o meu format aqui, tá? a minha formatação. Então dia, barra mês, barra ano, horas e minutos apenas, tá? Você pode tranquilamente fazer isso. Vou atualizar aqui, tá? Ele já formatou. A gente pode, por exemplo, também colocar aqui uma label, e aí a gente pode colocar, por exemplo, colocar, por exemplo, loja, e aí o nome da coluna fica sendo loja, tá? Aí você pode fazer pros outros também, mas existem outras formas de tradução e eu vou te mostrar até o final do curso, tá? Mas aqui, caso você já queira se adiantando quanto a isso, você pode ir colocando labels tranquilamente, tá? Um ponto legal, já que a gente tá falando de tabela e facilidade é o uso do método sortable, só da gente fazer isso nesse id, por exemplo, vamos aqui, deixa eu só dar um zoom pra ficar melhor, tá? Vou atualizar. Você já percebe que a gente tem um chanfro aqui, eu sempre me esqueço, não sei se é chevron, nome desse ícone, mas você já percebe que a gente tem um ícone de ordenação, tá? É claro que não vai fazer diferença, porque a gente só tem uma linha, mas ele aplica a ordenação pra gente só de chamar o método sortable, então você pode fazer isso nas colunas que você desejar, na sua tabela, tá? Eu coloquei aqui do sortable pro id e pro criado em, e um outro ponto interessante é, se eu chamar o método do sortable, a gente acaba de habilitar, busca nessa tabela, baseado nesse nome, tá? Então, se atualizar, já percebe que apareceu a busca aqui, e eu posso buscar tranquilamente, é claro que não vai sortir diferença porque só tem uma linha, mas você já percebe que esse filtro tá sendo aplicado, tá bom? Então, eu fechei aqui, tá? Tirei o filtro. Então, é bem tranquilo, tá? Você trabalhar dessa maneira, vamos até aqui fazer rapidamente uma coisa que a gente já conhece, Store Factory, a gente pode copiar daqui, tá? aqui ó, deixa eu, deixa eu segurar alt, copiar, clicar duas vezes em cima de cada nome aqui, ctrl C, vou vir aqui, ctrl V, alt novamente pra clicar em cada linha, aqui, vou colocar words, duas palavras, true pra pegar como texto, telefone, vou colocar uma, deixa eu colocar aqui, o number, tá? About, pode colocar paragraph, no caso, o método, colocar dois aqui, como texto, tá? Aqui na logo, era pra me ter deixado essa logo como no label, a gente pode já fazer isso, no caso, então eu vou deixar essa logo, eu vou tirar ela daqui, e aqui no slug, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar str aqui, of, Store, eu vou pegar e gerar um slug pra gente, tá? Vou colocar uma vírgula aqui acima, e aí, Store, eu vou pegar essas duas palavras aqui, tá? Ah, é isso, vamos pegar aqui o nosso sida, database sida, deixa eu copiar aqui pra agilizar, vamos pegar Store, vamos criar 20 aqui, tá? E aí eu vou, por exemplo, pegar p artisan, migrate dos pontos refresh, menos menos sit, eu vou corrigir o nome do refresh, ah, antes de fazer isso, deixa eu pegar aqui, Stores, Migration, e aí eu vou colocar no label na logo, tá? Às vezes, você não tem a logo ali, de imediato, pra salvar, eu vou até mudar a ordem aqui, que eu vou deixar ela, aqui, tá? Depois aqui do fone, bom, deixa eu vir aqui, vamos rodar aqui, tranquilo, ele atualizou a base pra gente, antes de atualizar aqui, é claro que a gente não vai ter seção, vamos gerar novamente o Filament User, geramos aqui, tá? Tô correndo o mesmo aqui, pra gente não perder muito tempo com isso, beleza, agora sim, as nossas lojas foram criadas aqui, tá bom? Nós já temos a paginação, e aí, por exemplo, vamos pegar esse minus aqui, eu posso fazer uma busca, tá? Então, o que tiver minus vem, se eu tirar, no caso, ele vai votar a tabela pra gente, a gente pode ordenar aqui pelo ID, tá? De forma decrescente, né? Agora, no caso, pela data de criação, tá bom? Que vai ser basicamente uma mesma visão, né? Tá bom? E aí, é isso, a tabela realmente, a gente tá com um zoom aqui na tela, mas a tabela realmente, ela é, assim, pelo Filament, a facilidade e a produtividade é bem grande, tá? E a gente tem várias opções aqui de trabalho, e composição, tanto dos formulários, quanto de tabelas, tá? A gente colocou, busca na tabela, ordenação na tabela, tranquilamente, com a chamada de poucos métodos. Tá bom? Então, espero que tenha curtido, vamos continuando. Até a próxima aula.